Fala galera da noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui estamos com The Coffin of Andy em Lei Lei. Eu não sei ao certo o que se trata sobre esse jogo. Só sei que tem rituais satânicos, canibalismo e aquilo que fica em sexto lugar. É, nada demais, né? O que eu quero falar? Vamos começar aqui com a cita de oça. Parece ser um tipo de visual móvel, só que com interação ao ambiente. Então não é um visual móvel, é tipo um derdeiro da vida, só que sem luta. Sei lá como eu posso falar, que tipo de jogo é esse? Aqui está a jossa do tutorial. Bom, episódio 1, o caixão. Ei, ei, eu não quero. Quero. Bom, eu quero. Acho que não tem problema de eu botar essa voz, né? Bom, eu quero. Só vai lá e... O que? Eu achava que ela era sua amiga. Mamãe disse que você me ajudaria com qualquer coisa. A gente vai se ferrar. Bom, aparentemente isso parecia ser um sonho, né? Bom dia, Ashley! Por mais que você ame sentir pena de si mesmo, é hora de um pequeno passatempo. O nome dele é Encontre nutrientes pra não morrer. Prontos? Em suas marcas, vai! Mano, olha esse bicho, cara. Acho que faltou orçamento pra fazer um bicho melhor pra... O que eles têm que fazer aqui agora? Ah, dá pra entregar com as coisas. Oh, Deus! É estática, que emocionante! Quem não gostaria de ficar preso em casa quando você tem entretenimento desse calibre? Nossa, eu literalmente só interagi com uma televisão. Um pé de VHS. Não é comestível. Nossa, quem é que ia comer um VHS? A mãe não vai entender. Não importa quantas vezes você ligue. Você também tentou pedir comida um zilhão de vezes, mas por algum motivo os pedidos nunca chegam. Não dá pra nem pra saber o que é essas coisas aqui. O freezer está completamente vazio. E se eu quero pra ser um freezer? Meu Deus! Dentro dos armários tem... Nada! Meu Deus! Parece até que essa história se passa em Venezuela. A porta da frente não vai ceder. Já fazem meses que você está trocando aqui. Carai! Está parecendo até na época do Covid? Aqui é onde você e seu irmão mais velho empilham o lixo. Ele já foi reviado várias vezes e está completamente esgotado de qualquer comida. Mas espera, o que é isso? Obteve um tomate enlatado. A pessoa vai comer um tomate do lixo. Incrível! Você deveria mostrar isso ao seu irmão. Ok! Mano, olha só! Ela é literalmente uma imagem estática que está flutuando pelo mapa. Faltou realmente um orçamento platado. É o que? Um jogo indie? Se for um jogo indie, desculpa por ter pirateado. Mas não dá pra pagar R$35 nessa porra. Música parou. Eu tenho um trauma disso, velho. Vamos lá falar com essa pessoa aqui. Você mostra ele o tomate enlatado. Tadá! Andrew, eu... 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 Reagi dessa mesma forma que você. Não é a reação que você estava esperando. Ahem! Tadá! A gente não vai comer isso. Hã? Eu esqueci de fazer a voz. Foi mal. Não, essa é a última coisa que nós temos, Ashley. Acho que nós deveríamos aguentar por mais um pouco. Para de reclamar. Você tem energia suficiente para evitar a revira do nosso lixo, então claramente você não está morrendo ainda. Ah, como você sabia que estava nu? Porque eu escondi ali longe de você. Ah! Eu vivo em um ninho de cobras! Ah, não me agita. Você está me deixando com fome. Você sabe o que eu ajudaria com isso, Andrew querido? Não. Coloca esses tomates em algum lugar. Eu vou é colocá-los na minha boca. Eu vejo que você está determinada nisso. Tá bom. Vamos comer eles, então. Foda-se a gente no futuro. Hora de você ir cozinhar uns tomates. Ah tá, né? Vamos lá. Já saiu de ficar cozinha, então... Oxe. Bom dia. Vocês ainda estão vivos por aí? Olá! Se vocês não fizerem barulho, vou assumir que vocês morreram. E eu não trago comida para os mortos. E não traz comida nem para os vivos. Ah, vou levar isso como sim. Ainda os vivos. E não me culpe pelos caras da entrega ficarem atrasando. Você não pode pegar alguma coisa e levar já para a gente? Não é meu trabalho. Eu vou achar a casa de vocês de novo mais tarde. Até mais. Não, espera! Espera! Volta aqui! Ele não volta. Mas que troca! É... Não dá para entender a certa o que está se passando nessa história, né? Ah! Você cozinha o tomate enlatado para fazer deliciosos tomates enlatados cozidos. Sobrou até um pouco de pimenta para usar de tempero. Esse prato já está com uma cara gourmet, ó! O prato do dia é miojo apimentado. Com tomates de qualidade questionável. Porém, não tem sal. Você usou tudo para salgar a água para evitar que você beba demais enquanto você enchia seu estômago com líquido. Bem, como está? A essa altura você poderia me dar uma lata de minhocas e eu diria que é a melhor coisa que eu já comi. Puxa saco? Não, só estou dizendo o quão fomento eu estou. É nesse momento que um som sublime agride os seus ouvidos. Você está brincando? O Vizinho está fazendo isso de novo? Quer dar uma olhada? Não. Mas eu vou junto se você for. Aqui, pega. Obteve a chave da varanda. Ah, agora sim a gente tem acesso à varanda. Sacada. Ah, não consigo ver nada daqui. Você contempla a possibilidade de tentar um salto de fé para chegar na vanda do vizinho. É só o quarto andar. Ah, acho que você precisa de algo para atravessar. Ok, né? O que é que a gente vai fazer a gente usar? Um cinzeiro? Ah, até hoje não dá para usar um cinzeiro para isso. Ah, o que dá para a gente usar nessa jossa? Nada aqui. E uma... Aquilo ali parece uma corda, né? Isso aqui. Mas não dá para interagir. Ah, vamos ver aqui. Não tem nada aqui também. Ah, parece que é um jogo de puzzle. Cara, eu odeio jogo de puzzle. Ah, só me metem na furada. Vamos ver aqui o que temos aqui. Que isso? Gente, está certo isso? Assim, a verdade não inclua? Caralho! Ah, droga, você está bem? Essas prateleiras montam você mesmo, eu juro. Opa, tem mais interação aqui? Obteve uma tábua de madeira. Colocou a tábua de madeira. Beleza. Não sei como é que essa jossa aguentou no ar dois, né? Mas, aguentou. Vamos dar uma olhada nessa jossa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir... modular minha voz. Vou tentar, né? Oh, demônios do inferno! Ouça o meu apelo! Oh, seres profanos, eu venho em busca da sua ajuda! Que droga! O que eu estou fazendo de errado? Achava que estava perfeito! Eu sabia que eu devia ter matado aquele cara quando eu tive a chance! É, então era esse tal ritual satânico que eu estava me dizendo? Grande bosta! Qual é a sua conclusão? Mas, no mundo precisa de honrar, eu acho! Esquece isso! Não está quase na hora deles deixarem a gente assistir TV? Então tá, já deu a dica da próxima coisa que eu tenho que fazer! Ah, o controle está sem bateria! É só usar os botões da TV! Ah, mas que saco! Tá, eu vou pegar umas pedras para você! Sempre tenho que fazer tudo por aqui! Sim, sim! Coitada de você! Pois é! O que ele está parecendo ser um relógio? Vamos dar uma olhada aqui! Você tira a espira do relógio de mesa! Ok! Muito obrigado! Agora me louve! Oh, incrível! Você fez um bom trabalho! Mas! Oh, seu presente divino de Deus para a humanidade! Como que a vida conseguiu perdurar a sua ausência? Ninguém coleta baterias como você! Eu me mantenho em admiração com a sua existência! Mano, será que é o tipo de coisa que eu falaria para a minha irmã? Você está sentado em admiração! E você deveria sentar também! Vai começar! É... Vamos ver como eu poderia fazer uma voz para um locutor de televisão! Muito obrigado por se atualizar com a gente! Hoje nós trazemos ótimas notícias em relação à situação da água contaminada! Estamos felizes de anunciar que todos os apartamentos que receberam a água contaminada foram quarentenados! E já se fazem três meses desde que o primeiro incidente foi descoberto! E o total de mortes se mantém em confortáveis 53 totais! Nada de mais! Aparecendo o governo atual do Brasil! E o período de quarentena daqueles que podem estar contaminados se estendeu por duas semanas! De novo! E para os nossos amigos em quarentena! Obrigado por manter seus corpos nojentos e infestados de parasitas bem longe de mim! Ah, desculpe! Era para ser obrigado pela sua consideração contínua perante a saúde pública! Por hoje eu sou! Até mais! Eu vou ir para a cama! Você decide fazer o mesmo! Pelo visto a personagem que eu tenho que mexer vai ser sempre a Ashley! Espera! Mãe, onde você está indo? Eu e seu pai vamos ficar em um hotel por um tempo! Eu achava que eles tinham falado para a gente ficar em casa até... Eu não bebi nada! Mãe! Nem álcool, nem água suja, contaminado e nada! A mesma coisa que eu bebi foi um pouco de suco de varanda de caixa! Enfim, vamos perder meu ônibus! Você e ele podem vir com a gente depois! Tudo bem, não vai doer nada! A enfermeira enfia uma agulha em você! Hummm! Que isso! E daí pra... Eu não vou falar isso para não correr o risco de perder minha monetização! Tudo certo! Agora é sua vez! Quanto tempo a gente vai ficar nessa casa? Os resultados da sua coleta de sangue estarão prontos amanhã! Então se tudo estiver bem, você está livre para ir e vir como quiser! E se não? Daí você vai ver o que acontece se não! Nossa! Bem delicada, né? Por agora é só! Fiquem bem! Para de me ligar, Ashley! Por favor! Não vou fazer a voz no telefone, né? Se você precisa de algo, peça aos funcionários daí! E eu não posso fazer nada para você! E eu não quero mais ouvir essas mentiras sobre passar fome! Por que diabos eu mentiria sobre isso? Olha, a casa está precisando de sérios reparos, então eu estou bem ocupada! Além do mais, o Edwin não está aí com você! Por que você precisa de mim para se acalmar? Você fica aí descansando o dia todo sem fazer nada! Eu não sei do que você está reclamando! De qualquer forma, eu tenho que ir! Por favor, não me ligue mais! É... Eu seguro o botão sem querer! Adeus, Ashley! Me desculpe! Depois de ficar pensando a noite toda, você acorda, como normalmente acontece! Ao invés de ficar ponderando sobre a sua miséria, você decide de limpar a casa um pouco! Você está limpando? Que desperdício de... Eita, Lasker! Que desperdício de energia! Você é um desperdício de energia! Valeu! Só não exagera! Ó, tá, né? Vamos vir para casa! Ó, está aparecendo até um jogo de menininha! Parando para pensar! A gente não tem algum detergente sobrando? Tá, eu sei que aqui temos um banheiro com coisas! Está faltando detergente! Obteve o detergente! Detergente para lavar roupa? Tá! Vamos vir aqui! Obteve o esfregão! É um armário de limpeza! Dentro dele tem vários suprimentos, como saco de lixo! Tá, vamos dar uma limparada nessa joça aqui! O que mais tem para fazer? Na verdade, o que mais tem para fazer que eu não sei! Ah, é, é a estante! E... Você se sente tonta! Apareceu! Que droga este! Foi aí para você não exagerar! E lá vamos nós fazer a voz de locutor de televisão de novo! Boas notícias de novo! Alguns de vocês talvez ouviram de seus entes queridos que houve uma falta de suprimentos nas moradias em quarentena! Pois bem, nós temos o prazer de anunciar que nós demos um jeito em tudo isso! Eles deram? Você tá vendo, eu comendo alguma coisa agora? É, realmente parece com o governo atual, né? Falando nisso, gostaríamos de lembrá-los todos para não entrar nos apartamentos contaminados! Não, seus amigos, não preciso de nada de vocês! Já está tudo resolvido! Se você ainda quiser ajudar, os seguranças estão aplicando balas diretamente em suas cabeças como agradecimento! Espero que isso tenha esclarecido as coisas! E indo para a nossa próxima história, um museu de artes novinho será! Você volta a ficar consciente! Você está muito cansada para usar o telefone, não sei se dá para escutar no vídeo o telefone tocando... Olá! Claro, o que foi? A mudança no tom de voz dele faz você prestar atenção! Não, não, pode falar! Alguém está falando do outro lado da ligação, mas você não consegue entender o que eles falam, mas eles são cada vez mais chateados conforme eles falam! Bom, isso é... Digo, eu não posso fazer nada sobre isso! Ou eu poderia falar... Tentar falar com ela, mas... Não, quer dizer... Sim, mas isso não... Não, eu não estou bravo, eu só... Não, eu... Você pode me deixar falar? A voz no outro lado deve ter dito não! Está cada vez mais alto, mas você ainda não consegue decidir as palavras! Sempre sobre... Você não... Lei... E Ashley... E... Ive tempo para pensar... Não consigo mais! Então... É isso? Acabou? Agora ambos os lados estão quietos! Bem... Tá bom, eu acho! O que eu posso falar? Desculpa? Se bem que... Eu não entendo porque eu deveria me responsabilizar por... Um baixo bip de ligação que caiu ao ouvido... É... Quem era? Minha ex-namorada, aparentemente... Ah, ela te largou? Por que será? Por que você acha? Como eu deveria saber? Talvez porque você seja... Alguém preso em casa, infestado de parasitas e... Que está quarentenado aparentemente para sempre? Ou talvez porque ela achou outro alguém e já se faz em alguns meses, carinha? Ou talvez ela nunca gostou muito de você em primeiro lugar? O que quer que você diga, Ashley? Ué... Não teve a conclusão da frase... Enfim... Deve ter tido algo mais delicado que você poderia ter dito... Tanto faz, você finge que voltou a dormir até que você... Realmente voltasse a dormir de novo... Você esteve fora por só Deus sabe o quanto... Você percebe que deveria enxergar seu irmão... Bom, ele veio para a sacada, então vamos para a sacada... Alguém do seu pé está sendo levado para dentro de uma ambulância... É, eu também! Pessoal, eles estão gritando de suas janelas de sacadas... Eu preciso de ajuda também! Por favor, eu estou passando fome! Logo a ambulância sai correndo dali... Mas quem diria, eles realmente foram ajudar outra pessoa... Eu achava que eles só iam deixar ela morrer... Talvez ela tenha morrido, ela não estava se mexendo... Como se eles fossem chegar com as sirenas estourando por causa de um cadáver... Então, por que você acha que era o motivo da emergência? Não faço ideia, ninguém apareceu desde que você desmaiou... Bom, você ligou para alguém? O que você acha idiota? Ah, eu não sei... Talvez ela tenha tido pato ou alguma coisa... É, talvez... Você acha que eles me dariam comida se eu engrav... Não! Deixa eu terminar! Como você engravidaria aqui? Bem, a gente tem aquele rapaz charmoso logo ao lado... Só sobre o meu cadáver! É... Temos um irmão ciumento... Não julgo, farei o mesmo... Ele parecia meio doido então, quem sabe... Talvez ele ainda te mate... Esquece isso... Bom, me descubra mesmo por estar tentando explorar as minhas opções aqui! Aquela mulher nem parecia grávida de qualquer jeito? Tanto faz, foi só uma ideia... Papaca! Você gostaria de ir atrás do Andrew e falar que isso não é da conta dele de qualquer jeito... Mas você está muito exausta para isso... Mas depois de dormir por algumas horas... Ou talvez alguns dias, quem sabe... Você está recuperada e cheia de energia! Eu estou andando sozinho? Mano... Olha como é que caralho eu estou andando... Como é que caralho eu estou recuperado de energia só arrombado! Caí de novo... Ah, sua preguiçosa boba... Que dia é hoje? Há quanto tempo você está trancada nesse apartamento? Cara, que porra de narrador é esse, hein? E de onde caralhos o Andrew arruma energia para fazer tanto barulho? Agora eu estou bem! Oxi... Ele desparafusou a tranca e está tentando chutar a porta para fora... Ou para dentro, dependendo da sua perspectiva... Sério, não me diga! Por quantas vezes você vai tentar fazer isso? Ela está claramente barrada do outro lado por alguma coisa... O que mais eu deveria fazer? Se você não parar de bater na porta, eu não vou trazer nenhuma comida para vocês hoje à noite! Você não vai trazer de qualquer jeito! Diz você, a entrega vai chegar aqui em algumas horas... Mas aparentemente vocês não querem nada! É, isso mesmo! E é melhor vocês pararem com esse bate-bate com a porta, se... Se não vai ser eu fazendo bate-bate com a sua cabeça na parede! É, realmente está parecendo a Venezuela! Os passos do homem ficam distantes... Vocês acham mesmo que eles vão receber a entrega hoje? Tipo... Eu não fui disso para a gente, né? Provavelmente não! Mas eu acho que a gente vai descobrir! E você descobriu... Que absolutamente nada foi entregue! Fala alguma coisa! Eu não tenho mais nada para falar! Tenta! Então... Parece eu tentando arrumar assunto, velho! Já se passaram uns meses! Você está sentindo alguma coisa? Fome! Seria senso comum pensar que algo deveria estar acontecendo com a gente! Mas eu não percebi nada! Aquela enfermeira nunca mais voltou também! Tipo... Ela não deveria monitorar a gente? Ah... Quem liga? Eu, Ashley! Eu ligo! Bom... Eu não ligo! Nem ligo o que você liga! Tirando a fome! Aqui não é tão ruim assim! O que você disse? Tirando a fome eu gosto daqui! Bom... Eu não! Eu quero pular da sacada! Ah... Eu primeiro! Não, sério! Vamos lá! Não vamos! Mas eu aprecio o entusiasmo de querer vir comigo! Mas seria muito romântico! Então deixa quieto! Como é? O que? Você não entende? Imagina caindo no chão juntos! Com a força do impacto nossos corpos virariam uma pilha sangrenta de órgãos! Impossível de separar! Nossos restos estariam tão emara... emaranhados... Parabéns difícil! Que eles teriam que nos enterrar no mesmo caixão! Por mim tudo bem! A gente já tá preso junto nesse caixão de apartamento pelo que parece maternidade! Eu não vou pular sacada com você! Não é que ela levou a sério mesmo? Mas se tratar... Eu deveria me tratar? Não é surpresa que essa namorada te largou! Se essa é sua ideia de romance... Não é romance! Eu disse romântico! Não é a mesma coisa! Romântico significa que algo é... O vizinho começa a estourar sua música ritualística favorita para todos ouvirem! De novo! Eu só queria que ele... Eita lasqueira! Ninguém me falou que tinha terror nesse jogo! Você sente que eu deveria verificar isso! Oh! Meu Lorde! Você veio! Esqueci o cara! Mas eu fiz pra ele! E você é... Um pouco menor do que eu imaginava! Eu adoro isso! É melhor do que eu imaginava! Só isso que eu queria dizer! O que você oferece, humano? Eu não tenho muito a oferecer no momento! Mas se você me ajudar a sair daqui... Eu posso te conseguir qualquer coisa que você quiser! Isso não é o suficiente? Como desejar, humano! Meu Lorde! Obrigado! Obrigado! Pereça! Escuridão oculta a sua visão e você não consegue ver o que está acontecendo! A sua visão volta! A entidade já desapareceu! No chão jaz o corpo sem vida do cutista! O cara simplesmente morreu e foi! Não! Então... Eu estou começando a virar ou você viu aquilo também? Será que... Você quer ir ver como ele está? Bem... O mínimo que eu quero é ele jogar aquele player de CD! Isso! É com o que você está preocupada? Bom... Eu não vou ficar ouvindo isso pela resta da minha vida! Você faz parecer que a gente vai morrer a qualquer dia agora! A gente não vai? Bom... Eu não! Deve ter alguma coisa com esse cara que a gente possa comer! Aham! Eu vou te roubar! Cala a boca e vamos entrar logo! A minha saneta te intriga do outro lado do vidro! É! Só diz isso! Então a gente tem que quebrar esse vidro! Com um cinzeiro! Mano! Por que que tem... Ah tá! Mano! Eu ouvi esse bagulho branco aqui! Eu pensei logo besteira! Eu tenho que parar com essa quinta série que está dentro de mim velho! Primeiramente vamos jogar essa música! Pelo amor de Deus! É bastante carne você pensa para si mesma! Quê? Em voz alta aparentemente! Apesar de que... Quero dizer... Ainda é legal se a gente não matou o cara? O que é legal? Bom... Você sabe! Ah! Você quer comer ele! Não é ele! Não... Não era isso que você estava ensinuando? Não! Eu só estava fazendo uma observação! Mas a gente não pode! Se a gente comer ele, aí acabou pra gente! Ai rapaziada! Agora que eu estou reparando uma coisa! Uma situação! Olha os olhos deles! Um é verde! O outro é a rosa! Sabe o que essa... Sabe o que essa porra me faz lembrar? Exatamente! Cosmo e Wanda! Não tem um mundo que a gente não seria pego quando eles finalmente nos liberarem! Mas não é como se a gente matou o cara! Eu acho que é só mexer com o corpo e também é um crime! Bom, acho que eles deveriam deixar passar, considerando que não tem mais nada pra comer! Mas será que o pessoal daqui vai admitir que eles não nos deram comida? E além disso, você vai falar pra eles que um demônio matou ele? Sério? Isso com certeza vai funcionar! Olha! Você está pensando demais sobre isso! A gente vai fazer isso ou não? Angel! Estou esperando uma resposta! Ahn... Tá! Beleza então! Vamos achar alguma coisa para poder desmembrar ele! Ai meu Deus! Pô! Considerando a situação onde eles estão, é compreensível isso que tem acontecido né? Mas aqui eu estou ouvindo um cutelo! Vamos ver a geladeira! A geladeira e o freezer estão vazios! Vamos ver se temos mais alguma coisa que dá pra gente usar! Enquanto você revista os bolsos da jaqueta, você acha uma carteira com... Olha só! Será coincidência? Agora você tem um dilema moral em suas mãos! Haha! Roubar a carteira de homem morto, você vai... Cara... Ficar com tudo ou dividir com o Angel? A gente vai dividir com o Angel né? Oh! Como você é um amor! Eu vou usar um pouco do meu para te comprar alguma coisa um dia talvez! Tá bom! Será que isso vai mudar alguma coisa lá na frente de eu ter colocado isso? Anyway, vamos lá! Então... Você cuida dos braços e eu vou cuidar das pernas! Ao fatiar o cutista, você primeiro corta o... Nossa! Por que que tem decisão até nisso? Vamos começar com o braço direito! O próximo é o esquerdo! A gente não pode levar ele lá fora desse jeito! É só a gente ser rápido! Não! Não! Você não pode ir pegar uns sacos plásticos ou alguma coisa! Eu sei onde tem saco! Eu vou lidar com o resto enquanto isso eu acho! Estou contando com você Ed! Não me chame assim! Você passa o cutelo para ele! Pô! Eu sabia que aquele saco poderia ser útil alguma hora! Mas para isso... Caralho! O cara é rápido hein! Robiterno e perna direita! Robiterno e braço direito! Perna esquerda! Perna... Braço esquerdo! Um pequeno problema surge! Os sacos plásticos não são grandes o suficiente para colocar o torso dele inteiro! Droga! Eu não acho que a gente consiga cortar a espinha dele também! Não é só dobrar ele? Não! Eu acho... Não acho que isso vai funcionar! Olha a prenda! Como é que os caras deixam uma coisa macabra tão engraçada velho? Não é mais com essa música de fundo! É... Tá vendo? Se alguém estiver olhando para fora da janela vai ser um desastre! É... Talvez se usar dois sacos! Olha! Isso não vai dar... Tadá! Mano! Como? Que caralho! Eles conseguem deixar um bagulho desse macabro engraçado velho! Meu Deus! Não me faça rir disso! Eu não tenho o poder de fazer você fazer qualquer coisa Ed! Beleza! Beleza! Já deu! Pega os membros e vai! Deve ter espaço suficiente para eles no nosso freezer! Eu vou enfiar o torso e a cabeça dele no freezer dele por agora! Eu vou... Então eu vou cozinhar algo para a gente enquanto você está aí! É... Com certeza você vai cozinhar algo! Vamos lá! Você coloca os membros no freezer! Agora... Qual deles você quer comer? Hum... Vamos começar pela perna esquerda! Certo! Hora de cozinhar! Vamos lá! Você frita a carne! O chantagem está pronto! Meu Deus! Cadê que eu estou rindo? Eu estou rindo disso velho! Como assim? Hoje é o dia que a minha moral passará a ser questionada por vocês! Certo! O que nós temos aqui? Uma delícia só! Pode comer! Você primeiro! O quê? Você já... Tá! Como, Andy? Você não vai desperdiçar isso! Ah... Beleza! Andrew dá uma garfada na comida! Eu acho que ele não gostou! Ele começa a regurgitar! Não! Você não vai! Engore! Tudinho! Bem, bem... Como está? Está... Nossa! Eu odeio que a gente fez 40! Eu pedi isso... Eu pedi isso com o amor! Você não pode levantar da mesa até deixar esse prato brilhando! Tá bom, mulher! Pode reclamar! Então pode engasgar, seu bebezão! Eu vou comer, tá? Só me dá um minuto! Sobre o olhar atento, ele lentamente termina o prato dele! Bom, garoto! Estou tão orgulhosa! Vai se fuder, Edly! Eu já estou estranhando dizer obrigado! Sim, sim! Muito obrigado! Eu vou limpar a mesa, então me deixe em paz! Nós temos um conjunto bem limitado de tempero! Sobrando! O que você acha que eu deveria usar na próxima? Ah, não sei! Talvez coentro? Beleza! Vou tentar essa manhã, então! Vou dormir agora! Boa noite! Boa noite! É, boa noite! Vamos ver como é que está lá fora! Vai ver que mudou alguma coisa! Um armário é grande o suficiente para se esconder dentro! Eu vou me lembrar disso em algum momento, hein! Eu espero! Tá, vamos ver o que vai acontecer depois de dormir! Você vai dormir completamente satisfeita com as decisões da sua vida! Diz-se que ela gosta de você! Quem? Vai ser ajuda de criança ou olha só que cuti-cuti? Minha amiga na escola! Apenas eu achava que ela era minha amiga! Então, você vai ser namorada dela? Nojento, não! Eu deveria ensinar uma lição para ela! Você é meu irmão! Meu! Eu vou fazer a pessoa duas vezes e derrubar de outra mulher! Ah, é! Você é uma garota também! O que você vai fazer com isso? Ha! Por algum motivo você não conta como uma garota na minha cabeça! Nem mesmo como uma pessoa de fato! Vai se ferrar! A sua garota é a mais pessoa enta de todas! Pessoa enta? Vai se ferrar! Vou levar ela para aquele azeite trancado em uma das caixas! Sim, sim! Sério? A mãe me deu dinheiro para ir fazer compras! Quer vir comigo? Foco! Ei! Mais uma vez eu ia esquecendo de trocar minhas vozes! Mas enfim, vocês entenderam! Foco, Wendy! Vamos deixar ela truncada a noite toda! E você vai mostrar para ela! Não vamos! Ei! Você deveria chamar ela para sair! Ela não poderia dizer não! Lele, eu não quero! Só vá lá e pede para ela ir com você! Vem para a palmarzinha e a gente vê o que acontece! Para com isso! A mãe disse que você me ajudou com qualquer coisa! Ah! Então é isso que estava acontecendo lá no começo! Eu achava que ela era sua amiga! Bem, eu também achava! E ela pode ser minha amiga de novo! Ela só precisa se lembrar de como a Manda toca! A gente vai se encrencar! Eu só vou deixar ela sair quando ela prometeu que não vai nos tendurar! Vai lá, Andy! Eu acho... É! Vai ser o melhor! O episódio de hoje é Andy, Lele e Abadia na Caixa! Um dia você vai ser a vadia na caixa e os seus amigos vão mijar em torno de um chão acima de você! O que eu faço com todas essas vadias orbitando você? Onde você explodiu essas palavras? Você, puta! Vou te levar para brincar e quando eu tiver terminado é de volta para a caixa com você! Eu vou te dar um... Eu deveria te dar um pé na bunda qualquer dia desses! Ok... Tá demorando! Mano! Eu estou querendo encerrar o vídeo, mas não posso abrir o menu quando estiver rolando diálogos! Por que não está demorando tanto? Eu não teria esquecido nossos planos, né? Pera aí! Agora que estou reparando, tem... Será que vai ter interação nessa parte? Finalmente! Não consigo ver os olhos dela, por quê? Ah, o que você está fazendo aqui? Surpresa, eu quero sair com vocês também! Quer dizer, acho que está de boa! Diego, você falou para sua mãe que você estava aqui? Não, por quê? É só por curiosidade! Diego, eu estou surpresa que ela deixou você sair com um garoto! De jeito nenhum, ela acha que eu fui estudar com a Júlia! Mas por que você está aqui, Ashley? Intervenção divina! O que isso significa? Significa que ela só falou a porcaria e nem deu vidas! Então, a gente vai entrar ou o quê? Isso é permitido? Eu estou permitindo! Vamos achar o jeito de entrar agora! É, sabia! Eu vou realmente interagir com essa cena da lembrança! Mas isso vai ficar para outro vídeo! Se vocês estiverem gostando, basta vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho! E é claro, comentarem que vocês estão gostando desse tipo de vídeo! E então, me despeço por aqui! Até mais! Não sei como se inscreverem no canal e ativerem! Porque nossa estreia vai情ando a redemption! Eu vou usar! Isso é ouro!!! Téu! E aí Tchau, tchau, tchau